E pra cima do adversário, eita! Olha só o que o gado vai fazendo na sua tela no X-treino Ah, já botando gelo por ali agora, gado vai se preparando, não tem essa não FPzinho vai indo pra cima do adversário com 40 de HP Ele não tem medo, vai tentando a doutrinação 7 CP vai indo pra cima agora com ele, com tudo, vai que é tua CP Já finalizando, pegando pelas costas, complicado, gado pelo outro lado É a salvação da sua line agora, são duas lines ali, tropinha Só... Que isso, gadão! Aí o gado, aí o gado apelou, né bebê? Aí o gado apelou dessa vez Se não tiver gelo, cai Vai que é tua, gado!